Hoje o programa Diálogo Sem Fronteiras tem a satisfação de receber a professora Cláudia Valadão de Matos. Seja bem-vinda, professora Cláudia. Obrigada, é um prazer estar aqui de volta com vocês. A Cláudia tem uma formação bastante sui generis, porque ela fez a graduação em psicologia pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, depois seguiu no mestrado nessa área e depois foi para a área da História da Arte, fez o seu doutoramento na Universidade Livre de Berlim, na Alemanha, e depois se tornou professora aqui no nosso Instituto de Arte da Universidade Estadual de Campinas. É uma grande estudiosa da arte, especificamente da História da Arte, e ela tem se dedicado nos últimos anos ao tema da nossa conversa, que é uma perspectiva crítica da História da Arte. Então eu gostaria de começar, professora Cláudia, com o que seria uma perspectiva crítica, porque a História da Arte foi muito designada, ela foi muito definida por um cânone, por uma tradição que vem lá do Vasari, uma tradição do Renascimento, do que é a arte. Então, o que seria essa visão crítica? Bom, exatamente, a História da Arte tem uma história muito vinculada, evidentemente, a história política. Ela nasce, se diz que o pai da História da Arte é o Winkelmann, alguns disputam se é o Winkelmann ou o Vasari, e, de qualquer forma, são figuras muito também vinculadas a uma história do nacionalismo local, e não só isso, mas também muito vinculados a um processo de recuperação, manutenção de um patrimônio local, europeu. E, portanto, a História da Arte se construiu e se constituiu com um cânone específico, que é, basicamente, a derivação do que a gente poderia chamar de uma tradição clássica vinda da Antiguidade, que foi recuperada no Renascimento, depois se tornou a base para a produção artística europeia, e esse se tornou o campo no qual os historiadores da arte inicialmente atuaram. E, no século XIX, com figuras como Wörflin, Hegel, essa, por assim dizer, esse campo que já existia, ele se formaliza enquanto ensino acadêmico universitário, e são todos, todas essas figuras, Wörflin, todos eles, cada um com a sua perspectiva, mas todos voltados para a questão do patrimônio europeu, para a produção europeia e para essa relação com a tradição clássica. Tudo aquilo que, por assim dizer, ficava nas bordas, não era cogitado nem para entrar nos museus de arte, e nem para se tornarem objetos de estudo acadêmico, propriamente dito. Eu me refiro, por exemplo, à arte africana, enfim, à arte indígena, a todo tipo de produção. Agora, professora Cláudia, então, esse quadro que a professora nos apresenta é justamente um quadro que vem lá do Renascimento, retomado dos antigos, depois da institucionalização disso na universidade no século XVIII e XIX, criação das cátedras da universidade moderna, no qual a história da arte se inseriu. Mas aí, o que eu pergunto à professora é como a expansão imperialista, moderna, não aquela colonial do século XVI e XVII, mas essa do século XIX, que vai travar contato com a Índia, com a China, antes de entrarmos aqui no continente americano ou africano, entraram em contato com essas grandes civilizações que tinham os seus cânones de arte, que eram diferentes, mas tinham. Então, como que a professora vê esse encontro com uma outra categoria artística, que é essa categoria de civilizações muito milenares também, e que tinham outros padrões? Bom, assim, até certo ponto, evidentemente, os artistas, no momento em que essa produção aparece na Europa, a gente sabe que as vanguardas, por exemplo, incorporaram na sua arte esse tipo de produção. Mas a história da arte, de certa forma, manteve essa produção para fora do seu campo de atuação. Quero dizer, os objetos que geraram uma reflexão teórica e que estabeleceram os critérios de análise crítica do campo da história da arte foram derivados dessa tradição clássica e não de outras tradições. E elas nunca, ou mesmo poucos historiadores da arte que tiveram interesse por outros povos, eles nunca conseguiram realmente desenvolver uma teoria própria que desse conta da incorporação de um quântico diferente. Quer dizer, a professora diz que há uma diferença entre... Quer dizer, esse contato com as culturas chinesas, indianas e japonesas influenciou os artistas e a sociedade em geral ocidental. Mas nem tanto a reflexão da disciplina da história da arte. Então, sendo assim, quando a professora vê essa mudança, ou início de mudanças epistemológicas na história da arte como disciplina acadêmica, em que momento, em que circunstâncias isso se ocorreu? Eu acho que, enfim, no século XIX, esse contato também era um contato muito mais desigual. Hoje em dia ainda é, evidentemente, uma questão... Existe uma questão imperialista em jogo também, e é um imperialismo, eu diria, talvez até mais cultural do que político, que é algo a ser pensado. Mas, sem dúvida, na época era algo estabelecido, que a cultura europeia era superior. E eles estavam trazendo a civilização para essas outras culturas. E, portanto, isso criava uma situação que legitimava um pouco essa exclusão. No mundo de hoje, eu diria que nos últimos 20, 30 anos, a história da arte entra, como todas as ciências humanas, entra um pouco em crise e reflete sobre essas tomadas de posição políticas indiretas, mas que acabam sustentando um sistema político específico, e procura fazer uma revisão sistemática disso. E existe, por exemplo, esforços institucionais, por exemplo, a Grande Associação de História da Arte, o Comitê Internacional de História da Arte, agora está fazendo um esforço muito grande para deslocar a instituição para países que não são os países tradicionalmente vinculados à disciplina. Então, por exemplo, esse ano, agora em setembro, pela primeira vez, o Congresso Internacional de História da Arte vai acontecer em Beijing, na China. Em 2020, o Congresso acontece de quatro anos, ele virá para o Brasil. E isso é muito importante porque aquele que recebe o Congresso se torna, ou a nação que recebe o Congresso se torna ou faz o presidente da instituição pelos próximos quatro anos. O que significa que, dentro do campo da História da Arte, a partir de 2016, o presidente da instituição e aquele que vai traçar as políticas internacionais para a História da Arte será um chinês. A partir de 2020, será um brasileiro. E isso significa muito... Quer dizer, é uma questão política também. Sim. Porque aí você tem uma mudança, digamos, geopolítica, quando você tem um chinês, agora, depois um brasileiro, ao topo da disciplina. Então, não é só, vamos estudar, porque o grande problema, quer dizer, obviamente, a questão se iniciou assim, ah, não, temos também que estudar a arte chinesa e japonesa. O que acontecia? Uma pessoa se formava no campo dos estudos visuais, usando seus próprios métodos, abordava um objeto não europeu. Com outros critérios, que tem outros critérios. É claro, mas usando o seu instrumental, o que, de certa forma, é uma espécie de colonização, novamente, cultural de um patrimônio não europeu. E, justamente, acho que o segundo momento dessa reflexão que está acontecendo dentro do campo é esse. Não, esse não é, na verdade, o caminho. A gente tem que, realmente, abrir espaço para outras visões e outras posições, geopolíticas e intelectuais. Claro. Existe... Aí eu perguntaria, assim, há uma... A história da arte tem essa tradição toda que a professora mencionou. Agora, a arte em si, ela tem sido tratada por outras disciplinas, como, por exemplo, a antropologia, que, naturalmente, aí sim está muito preocupada com culturas não letradas, então, africanas e americanas. Então, a pergunta que eu faço é assim, como a professora vê, também, mesmo no âmbito ocidental, como vê essa questão da interação da história da arte como disciplina com essas outras áreas do conhecimento humano que também tratam do tema. Eu citei antropologia, mas poderia citar até ciências da religião, quer dizer, há uma série de abordagens do tema artístico. Sem dúvida, um dos caminhos para a transformação da disciplina é justamente olhar para disciplinas afins e tentar desenvolver uma espécie de trabalho interdisciplinar e rever os métodos da história da arte a partir de métodos que são usados em outros contextos. A antropologia se tornou uma referência fundamental para a história da arte e é engraçado se mencionar exatamente isso, porque o Instituto Goethe, que faz, ele tem um programa de reflexão teórica, ele traz pesquisadores do mundo inteiro para o Goethe para pensar questões teóricas específicas, propôs, por exemplo, para esse ano, o tema de arte e antropologia. Então, a gente vê que a antropologia tem auxiliado a história da arte muito em rever os seus métodos e tentar pensar novas formas de abordar culturas que não estão diretamente ligadas a essa tradição clássica. Porque a gente sabe que, nas humanas, a teoria é construída pelo objeto que você aborda. Existe uma relação muito direta e um autor como Panofsky funciona muito bem para o Renascimento, mas você pega uma escultura africana, é absolutamente absurdo você tentar abordá-lo com um método do Panofsky, por exemplo. E a antropologia desenvolve métodos diferentes, apesar de eles não terem um interesse específico no caráter, vamos dizer, estético, artístico do objeto, a forma de abordar e de pensar muitas vezes pode ser extremamente útil para uma nova história da arte. E esse diálogo ocorre, com certeza. E como a professora vê, é o seguinte, a professora mencionou essa passagem agora, nesse momento, para o Congresso, para a China e depois o Brasil. eu perguntaria uma questão. Há uma certa diferença no seguinte sentido. Primeiro, porque a China é uma potência econômica, segundo a potência. Segundo, mas talvez o principal, porque a China tenha a sua própria visão da sua cultura, como sendo modelo de si mesmo, etc. Enquanto que o Brasil entra em uma categoria, não só não é uma potência, como é uma cultura híbrida, por definição. Então, como a professora vê essa questão de, por um lado, a China, que pode estabelecer, a partir de critérios, inclusive, nacionalistas, seus pontos de vista. E, ao contrário, o Brasil já entra em uma outra categoria, que é uma categoria que, por outro lado, abrange muito maior o número de países do mundo. Não, com certeza. Eu acho que, do ponto de vista do Comitê Internacional, o importante é dar voz para países que são membros e que estão, que produzem, do ponto de vista da academia e da ciência, uma quantidade, um volume importante de material no campo da história da arte e que, simplesmente, não têm acesso e voz e condição de desenvolver a política internacional no campo. Então, acho que, do ponto de vista deles, essa diferença é até importante, porque, quer dizer, a Ásia é diferente de América Latina, mas os dois devem ter o seu momento, os dois devem poder falar e ter voz dentro dessa política. No caso do Brasil, acho importantíssima essa reflexão, porque eu mesma, quando me formei no campo da história da arte, eu, com todos os meus colegas, definíamos a história da arte brasileira como formada pela transposição da tradição europeia para o continente latino-americano, para o americano. E, portanto, excluindo já de cara as produções africanas e mesmo japonesas, tudo que não fosse esse cânone transformado. E, por exemplo, a arte africana, sim, é superimportante. Por quê? Ah, porque o aleijadinho era mulato, então ele transforma a tradição europeia em algo diferente. Então, essas outras tradições, elas entravam na história da arte sempre como fatores transformadores de um cânone. E a gente, agora digo, antropologia, sim, mas na história da arte, durante muito tempo, ninguém se dedicou a estudar a lógica e a construção de uma tradição que não fosse a tradição europeia. Isso é muito presente nos museus, no Brasil, os museus como a Pinacoteca e outros tantos que organizam a sua narrativa em torno disso, nessa incorporação da missão europeia por parte dos locais. Sim, e aí o local é só um elemento transformador. Então, você tem a presença do negro na pintura, e são sempre formas... Ou mesmo a temática indígena também na pintura. Mas, assim, e essa cultura indígena, e a produção indígena, isso fica fora. Ficava. Acho assim, a gente tem a sorte de estar num momento em que isso está se transformando. No último congresso do Comitê Brasileiro de História da Arte, eu agora sou a presidente até outubro, estou saindo, mas a gente abriu bastante espaço para pesquisadores que estão realmente pesquisando a arte e cultura indígena, africana, e toda vez que você faz isso, por incrível que pareça, as pessoas aparecem, porque existem, existem. Abrindo espaço, elas estão. Exatamente. O que não existe é um espaço institucional, acadêmico para isso. E no momento em que você faz uma proposta como essa, não, queremos também receber trabalhos nessa direção, trabalhos incríveis aparecem. Então, eu acho que esse processo está sendo muito importante para a história da arte brasileira. Principalmente porque, se a gente pensar bem, isso tem um papel muito grande na integração social dessas figuras, da população africana, da população indígena no Brasil. São aspectos culturais importantes. No momento em que elas aparecem na nossa história, do nosso patrimônio, digamos, isso é uma contribuição importante para a política de integração dessas, hoje, se pode chamar de minorias ou não, porque... Sim, mas dessas raízes culturais. Minorias, essas raízes culturais que não estão sendo consideradas, ou não estão devidamente integradas na história. Olha, professora Cláudia, eu queria agradecer muito sua participação no programa, porque as pessoas, muitas vezes, têm uma noção muito abstrata, muito distante do que seria a história da arte. E a professora apresenta um panorama amplo e em constante renovação. Então, eu queria agradecer muito, professora Cláudia, a sua participação. Muito obrigada. Muito bom estar aqui. Obrigada. Eu lembro que este e todos os outros programas Diálogos Sem Fronteiras estão disponíveis no site da RTV Unicamp e também no canal YouTube RTV Unicamp. E com isso, eu convido a todos ao próximo programa Diálogos Sem Fronteiras. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho